Meu diplomata, Boca, senador da república, futuro presidente, eu te servi uma picanha de ouro. Picanha de ouro, tava bem fina, super maravilhosa. Hoje você vai provar, vai degustar comidas um pouco mais baratas, só que com ouro. Você tá preparado? Sim, sim, estou preparado, tô preparado pra tudo, só não tô preparado para a morte. Ok, ninguém está, acho. Vamos começar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Época com o meu querido Boca de 09. Tamo na área, minha rapaziada, hoje vamos comer com... Comidas baratas. Comida barata. Comida barata, só que com um tempero diferenciado. Com ouro, com as comidas que a gente come assim, esses dias dias, mas com ouro, né rapaziada? Com aquele toque final. O toque do shake. O toque do shake, vamos ver. Vamos transformar comida barata em comida cara. Não vai virar comida cara só porque tem ouro ali, mas... Vai ser um tempero chique, né? É, aquele investimento a mais. É isso aí. Vai valer um pouquinho a mais. Bom, bora, vamos começar por algo muito simples. O quê? Eu quero ver se você vai... vai curtir. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para uma hora que você estiver satisfeito com seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Baleã. Para os saques, você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Porque, Boca, eu imagino que você esteja sedento, você reclamou no último vídeo que não tinha oferecido nada para você beber, para descer junto com a picanha. Óbvio. Eu trouxe aqui algo diferenciado para o meu colega, meu apresentador aqui, a estrela do convidado aqui. Aquela velha água com ouro. Com ouro. Uma coisa barata, uma coisa barata não, que tem na sua casa. É, não, todo mundo tem. Essa aqui é uma garrafinha ainda que foi reaproveitada. Eu acabei de encher ela, ela estava vazia ali no canto, eu enchi ela, aquela água que o pessoal deixou na geladeira. Só que agora... Com água, ou com ouro. Com água com ouro, é isso aí. Boca, ó, eu não faço a menor ideia se isso aqui faz bem, se isso aqui está certo, se isso aqui é assim para comer. Agora mesmo. Sinta-se à vontade, por favor. Eu vou dar o gole de boi também. É a primeira vez que eu estou bebendo água com ouro. Isso aqui está de boa. Sem nem Dubai. Será que tem em Dubai água com ouro? Deve ter, né? Só senti o gosto da água mesmo. Não dá para sentir o gosto do ouro lá, né? Não. Nem faz o que ele está bebendo ouro. Mas não é bonito? Olha como fica bonito no copo aqui. Fica estranho. Fica chique aqui o negócio, ó. Porque falando de verdade, não é meio estranho você estar comendo ouro? Você está comendo metal, cara. Por exemplo, se eu tirasse aqui esse anel aqui... E cubê. Qual que é a diferença? Não, porque isso aí é duro, né? E aí isso dali é mole. Mas se você só engolir ele, será que vai dar problema na hora de sair? Não. Ah, pode dar, né? Vai passar no anel, vai passar no anel? Será? Será? Só se foca. E aí, que nota que você dá para a água de ouro? Ah, dou nota 9. 9? Dou nota 10. Não senti o gosto de água. Gosto de água. A água está boa. É igualzinho, cara. Não tem diferença de nada. Beleza. 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 Mais itens aqui. Tem mais coisa para você experimentar, Boca? Bora ver se as outras coisas eu sinto gosto, né? Coisa baratinha. Bora. Farofa de ouro. Chegamos, Boca. Sua farofinha de ouro. Saúde, meu amigo. Uma farofinha de ouro aqui para você. E olha. A colher quer ficar de ouro aqui agora. Beleza. Por favor, Boca, degusta a farofa com ouro. Farofa de ouro. Como vocês podem ver, quem nunca comeu farofa é que atira a primeira pedra. Quem nunca comeu ouro? E atira a primeira pedra também. Não, quem nunca comeu ouro. Você vai ser apedrejado aí, viu, Boca? Não faz. Sentiu o gosto do ouro ou é gosto de farofa? Bebe um pouquinho da sua água com ouro aí para empurrar a farofa aí. Fez alguma diferença? Farofa seca. Farofa seca. Farofa. 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 Sentei diferença. Cara, para que as pessoas põem ouro na comida? É só estética, você acha? É só para deixar bonito? Para tirar onda. É para tirar onda, né? Meter mala. Bom, Boca, tem mais dois prazos para você experimentar com ouro. Você parece que está bem. Você parece que está bem satisfeito. Eita, que eu não gostei. Vamos para a próxima. Boca! Comida simples. Pediu uma marmita para nós aqui e o negócio aqui veio raiz, viu, porque a marmita vazou. Olha o estado dela aqui. Olha como veio a sua marmita aqui, Boca. Você não comeu filé com ouro? Agora você vai comer o filé com ouro. Com cebola. Com cebola. Eu não sei como que ele vai fazer para comer isso aqui, cara. Está tudo quebrado aqui. Mas eu vou mostrar para a galera de casa aí como que vem o ouro, cara. Ele vem em folhinhas aqui. Você comprou esse ouro? É, eu não minerei ele. Comprei aonde? Comprei na internet. É caro? Não, não é muito caro, não. Foi quanto? Acho que foi 5 mil reais essas folhinhas aqui. A folhinha aqui. 5 mil? Não é possível. Ué, como não? É ouro? Quanto que você pagou no cordão de ouro? Oxe, barato. Não é de ouro. É dublê de ouro isso aqui. Na batatinha fixa, você acha que vale um ouro também? Não, isso aqui é baratinho, meu bocado. Não foi nem 100 reais. Ah, então ouro não vale muito, não é? Não, ouro vale, mas é que isso aqui é nada de ouro. Isso ainda é ouro, não é? Não, é ouro, mas ele é bem pouquinho. Ah, bem pouquinho ouro. Bem pouquinho ouro, cara. Cara, eu não sei se você vai conseguir tirar daqui de dentro a marmita, não. Tiro. É que o feijão está por baixo, ó. Ô, Rafa, pega um dado para a gente lá, por favor. Boca, agora sim. A nossa marmitinha, a nossa marmitinha aqui. Aí, rapaziada. Ó, fala pra você, veio bastante comida, hein? Aqui tem um arroz, um feijão. O que é o feijão? Está lá embaixo. Ah, veio para o baixo. Botaram o feijão para o baixo do arroz. E aqui tem um bife, isso aqui? Bife acebolado com ouro. Bife acebolado com ouro, né, rapaziada? Como a gente se quiser, Boca, por favor. Deixa eu comer do jeito que eu quiser. Do jeito que você quiser. Tá boa, o arroz, hein? Essa batata está ruim, fala para você. Batata mole dura. É, já comi batata melhor também. Tá meio dia, né? Deixa eu ver o feijão lá embaixo. Se você achar o feijão, só tem vestígio aí, só tem rastro de feijão. Tem feijão, não. Deixa eu comer o bife acebolado. Você gosta de bife acebolado? Ó, a faquinha aqui, ó. Natália. Mais prático. E aí? Marmita de ouro. Hum, mano. É. É. O que você achou da marmita de ouro? Comia, né? Comia. É só isso que você tem para falar. Comia no almoço? Se você visse para mim, eu comia normalmente normal. Mas você prefere comer a com ouro ou a sem ouro? Sem ouro, mano. Esse ouro, ele atrapalha na boca, mano. Sabe o que que é? Ele ainda fica sujo a tudo, né, cara? Fica parecendo com purina ainda, que você passou ali. E não tem gosto de nada. Se eu tivesse gosto de alguma coisa, eu comia com ouro, né? Mas como não tem gosto de nada, ele só está aí por cortar mesmo. Eu te trouxe um, eu tenho um último prato, que é um presente, as suas origens, Boca. Você vai ver, quero ver se você vai gostar. Já é. Ô, Boca, você ficou famoso por comer pão com pão, né? Sim, fiquei famoso por comer pão com ouro. Posso fazer alguma coisa? Pode, por favor, meu amigo. Olho para cá ou câmera? Qual que você quiser, olha para essa aqui, olha. Não é essa aqui, olha. Fecha o olho, fecha o olho. Filma aí, botar aí no zap, na boca de 09. Hoje não é pão com pão, não, viu? Hoje é pão com ouro. Ai, caraca. E aí, é para experimentar? É seu, faz o que você quiser. Quer guardar? Quer comer? E aí, Boca? Pão com ouro, e aí? Você prefere pouco pão ou pouco ouro? Tá gosto do pão, mano. Pão de sal. Ó, eu vou falar para você. Eu coloquei todo o olho que sobrou aí. Tem quase 200 reais de ouro aí. Não sente muita diferença entre 200 reais. Você prefere o pão de sal ou pão... Aqui é pão de sal. É, você prefere esse pão ou o outro pão? Pão outro. Pão normal, aquele de padradinho, pequenininho. Ou bisnaga. O outro, não gosto muito de pão de sal não, porque é mais duro, mais salgado, né? É isso. E aí? Tá feliz com o seu... Com o meu pão de ouro, estou feliz. Você me alegrou muito, né? Alegra o meu dia. Esse pão com ouro... Ouro e o quê? Ouro e alegria. Ouro e alegria. Ouro e harmonia. Ouro e... E compaixão. Para a galera que está em casa, nesse momento, comendo pão com pão, fala alguma coisa para eles. Motive eles a chegar no pão com ouro, Bocá. Rapaziada, você quer sair do pão com o pão e chegar no pão com ouro, né? Nenhuma... Nenhuma... Nenhuma anarquia mais alta, rapaziada. Sabe qual o segredo? Para sair do pão com o pão e ir para o pão com ouro? É aquele verdadeiro ditado, rapaziada. Não... Não pode... Não... Se não tiver... Se vocês tentarem, tentarem e não conseguirem, podem desistir, rapaziada. Mas, tipo... É porque eu tentei pouco assim e eu assisti logo de primeira, rapaziada. Eu não tentei muito, mas... Rapaziada, tenta acertar uma tacada só. Tenta... É meio que a bola... A postada... Dá-se nunca. Tenta dar só uma tacada, aquela que... Puh! Aquela que é certeira, rapaziada. Para vocês mudarem e não passando de fase, rapaziada. Espero que vocês consigam. Entende? Ah! Deu uma tacada, errou a bola. Tenta outra. Tenta mais outra. Ah, eu não consegui. Tô cansado. Pode desistir, rapaziada. Que aí no seu rumo já tem tanta coisa. E Deus proverá. É isso aí. Amém. Até a próxima. Tchau!